Olá, sou o Vasconcelos do portal Google Cursos e eu vou mostrar para vocês aqui um novo curso que eu desenvolvi que é um curso para você aprender a aplicar os meios de pagamento de forma integrada e simples dentro dos seus projetos no seu site, no seu sistema, vai ser cartão, direto com check out transparente, pix e boleto tudo com consulta e aprovação automática, onde o seu cliente efetuou o pagamento, automaticamente ele já libera aquele conteúdo ou já muda o status do pagamento, por exemplo, para aprovado e para isso eu vou utilizar como API, API do Mercado Pago, seguindo toda a documentação que é passada e estruturada aqui você já vai receber os arquivos aí, tanto para o check out transparente aqui com o cartão, quanto o pix e quanto o boleto também vou mandar para vocês aí os três métodos já prontinhos para você poder então somente pegar o código e aplicar dentro da sua estrutura vamos lá, primeiro aqui que eu vou dar um exemplo é do cartão, então aqui eu coloquei da mesma forma que a própria API me entrega então ele me dá aqui um formulário bem básico mesmo, sem formatação, sem nada, não preocupei com estilização porque isso depois você vai aplicar dentro do seu ambiente real, mas o que você tem que passar? o número do cartão, o código de segurança dele, data de vencimento, código de segurança, o titular aí aqui na verdade o banco emissor, isso aqui ele já pega, mas aqui está visível para você conseguir entender melhor o que a API faz e o que ela retorna, ele também vai selecionar o número de parcelas, passar o CPF, vale e um e-mail é claro que quando o cliente já tiver feito o cadastro dentro do seu site, da sua loja virtual, seu delivery não importa qual é o projeto que você vai aplicar, você já recuperou ali por exemplo o e-mail dele já recuperou, seria interessante também o CPF, se não recuperou seria nesse momento na hora do check out você pode pedir, mas tudo aquilo que você já recuperou você passa diretamente na API você vai receber aqui todo o código para poder estruturar isso, então aqui vai ter toda a informação de processamento dos dados ele vai pegar tudo aquilo que foi feito, vai alterar o status aqui dentro do banco de dados vai salvar a referência daquele pagamento para nós podermos aqui então fazer uma consulta lá com base naquela referência vamos pegar um exemplo aqui de um que está aprovado, então quando eu fizer a consulta passando o ID de referência dele ele vai me retornar aqui o estado, então se ele retornou lá por exemplo aprovado você sabe que aquele pagamento já foi concluído e aí sim você pode mudar o status fazer uma liberação, fazer um envio, despachar um produto e por aí vai então isso aqui vai ser de extrema importância percebam que nessa forma aqui de estrutura ele não passa pelo mercado pago todos os dados e informações são colocadas diretamente ali nas caixas de texto e o pagamento é aprovado, sem que ele tenha necessidade de ser redirecionado para o mercado pago para poder efetuar aquele pagamento lá agora as outras formas de pagamento é a mesma coisa então você vai ter a configuração da API do boleto aonde ele te devolve aqui para o boleto um código que é o link do boleto, então se você clicar aqui por exemplo ele já abre automaticamente aquele boleto e aí o usuário já consegue então ter acesso ali usuário não, cliente, ter acesso àquele boleto ou você pode fazer muitas outras coisas com isso também que é o que eu vou aplicar em alguns sistemas utilizando a própria API do WhatsApp você coloca aqui para o cliente por exemplo na hora que chegou a data de pagamento lá, a data de vencimento da conta dele você manda automaticamente esse link para o WhatsApp dele e na hora que ele clicar ele já abre o boleto para poder efetuar o pagamento então você tem muitas possibilidades para poder trabalhar com essa API assim que o pagamento desse boleto for aprovado ele já muda o estado e quando você precisar de fazer uma consulta ele vai te retornar também ela da mesma forma que eu dei o exemplo aqui assim também funciona para o Pix na hora que ele entrar lá ou selecionar a opção de pagamento Pix automaticamente ele já gera o QR Code com o valor que você passar aqui estão todas as informações que você precisa passar já tudo testado e configurado então por exemplo, aqui é onde você vai passar a variável do valor aqui você vai passar o título do produto então a descrição daquele produto que ele está comprando aqui uma referência externa então vamos supor que você precise por exemplo de passar o ID da venda por quê? porque quando esse pagamento for aprovado o status daquela venda também tem que mudar então ele faz um update lá no banco de dados alterando isso aí e os outros dados todos também necessários passou as informações ali ele gera esse QR Code tanto aqui a parte visual dele que você pode escolher o tamanho e tudo mais ele está aqui abaixo dentro de uma tagzinha com o IMG então aqui está 300 por 300 mas isso aí você pode modificar para poder adequar de acordo com a sua necessidade geralmente esse é um tamanho padrão então é um tamanho aconselhável e aqui a linha também do código do QR Code que é uma forma também de fazer o pagamento lá com o copia e cola onde você copia esse código e pode fazer o pagamento através dele outra opção que você poderia também fazer o envio pelo WhatsApp então chegou a data de pagamento você manda o código Pix para pagamento para aquele determinado cliente então isso vai te dar muitas possibilidades de você implementar essa estrutura dentro do seu projeto na hora que você fizer a verificação depois do estado desse pagamento vamos supor que ele terminou de pagar e você redirecionou ele para o painel na hora que ele entrar no painel você já pode pegar a referência que foi do pagamento e verificar se está aprovado ou não o que é o Pix é automático é na hora então se ele já pagou automaticamente na hora já muda o status lá para pago e já é liberado o que tem que ser liberado então é muito simples está tudo pronto ali já é só você mesmo passar a sua credencial é claro que você vai ter que fazer um cadastro no PagSeguro e passar a sua credencial que é o seu token ali nas configurações e depois você vai definir então quais são os valores quais são os dados ali para que ele possa gerar cada uma dessas estruturas você vai receber tanto as aulas que eu ensino a configurar quanto também todos os códigos fontes